A tua profecia vai fracassar E eu vou gragalhar, coa, coa, coa E eu vou gragalhar, coa, coa, coa É com uma alegria imensa que eu faço esse chamado para todos os meus amigos artistas de todas as áreas. Esse teatro vai ficar contentíssimo em receber as pessoas de cultura porque ele, Lina Bard e Edson Elito, conceberam ele para as peças mas também como uma ágora. E além dessas galerias todas, que parecem as galerias exatamente da Revolução Francesa, nós vamos ter também lá fora um telão em todo o terreno, em todo o entorno, ocupando tudo. E a cultura vai levantar e a cultura vai resolver a parada porque o problema é cultural. A crise foi inventada por uma outra cultura. A cultura do pensamento único que inventou uma novela totalmente inspirada em uma repetição da história com atos comemorativos nos dias em que acontecia o golpe de 64 que ninguém sabia de nada. Eu me lembro, não sabia de nada, aconteceu. Mas esse está tão escancarado que ele já está golpeando. Desde que começou, desde que houve a vitória da Dilma nas eleições, a direita não se conformou mais e não deixou ela governar e criou essa crise. Essa crise é uma criação da midiona, junto com toda essa multidão dos 3 milhões e 500 brasileiros movidos a um estilo Coreia do Norte. Quer dizer, a gente não pode deixar que o nosso país se transforme em uma Coreia do Norte. Todo mundo igual, uma verdade única. Não dá. A cultura é diversa, a cultura é plena. Então, amanhã, vai vir gente de cinema, de teatro, de rádio, de artes plásticas. Bom, de cultura, enfim. Cultura, cultura, de cultivo da vida, que é o que interessa, que é a infraestrutura de tudo, é a vida, é a vida. Nós vamos estar em vozes múltiplas. E vai ser uma assembleia que vai ficar marcada na história. O corifeu dela, o corifeu, o chamado burocraticamente mestre de mesa, não sei o quê, vai ser um ator, um ator que é um arlequim, vai ser Mariano Matos. Então, vai ser realmente um acontecimento cultural maravilhoso. Não vamos nos perder, vamos nos juntar e fazer esse movimento necessário de mudar esse sistema. Não se trata de governo, não se trata de mudar um sistema democraticamente, até atingirmos isso, que na peça que nós vamos fazer daqui a pouco de Arthur, ele diz, ele mesmo se diz, que a gente atinge os artistas, porque os artistas são anarquia coroada, uma democracia anarquia coroada, autogerida, com uma democracia direta. Atores, atrizes, cineastas, videoastas, pederastas, mulheres, homens, trans, todas as artes, todas as artes, as artes que eu nem imagino, nem sei dizer amanhã aqui, nós vamos mudar a história do mundo, porque o Brasil está no mundo e nós temos que fazer coisas para o mundo. Olha, eu estou felicíssimo, eu vou até ficar calmo e dizer, porque eu vou fazer um espetáculo do Arthur, eu vou dizer simplesmente, venham todos para dar um fim na verdade única, no juízo único, no juízo de Deus. merda, merda!